Feito isso, que tipo de cliente eu indico, é indicado para o contador sem experiência? Vamos lá, você começou o seu escritório agora, não tem experiência nenhuma, mas comecei como pessoa física. Eu posso atender todo mundo? Atender todo mundo é o maior erro para quem está começando sem experiência. Primeiro porque fica muito mais difícil você aprender tudo sobre todas as rotinas de todas as empresas. Então quando você segmenta, você seleciona um tipo de cliente, fica muito mais fácil você fragmentando, você tem que atender somente aquele tipo de cliente, então a gente não foca em atender todo mundo, até mesmo porque com falta de experiência você não vai ter condições de dar conta de tudo. Então seleciona um tipo de cliente para que você possa prestar serviços com qualidade e esses primeiros clientes vão te dar a experiência de você conhecer toda a rotina do escritório, porque assim, o escritório tem rotinas, rotinas são coisas repetidas. Você vai fazer um mês, vai fazer no mês seguinte, as mesmas coisas. 95%, 95% a 99% do escritório são coisas que você faz com frequência. Então assim, você vai repetir, ah eu nunca enviei uma DCTF web, fique tranquilo, o primeiro mês pode ser até um pouco mais complexo para você, mas você vai fazer isso todos os meses, tudo que a gente faz repetidamente, nós automaticamente ficamos bons naquilo. Vamos fazer aqui uma analogia, você quer ganhar músculos, você quer ganhar músculos e reduzir seu percentual de gordura. Se você faz dieta, não sou aqui o profissional, estou dando só um exemplo, faz musculação, quais são as chances de você conseguir? São grandes, você vai lá na academia, faz musculação, você vai ter a possibilidade ali de ganhar músculo. Você vai cumprir com as obrigações de uma pessoa que está treinando ali, ou com obrigação, não, não sou obrigação, mas com o seu desejo, com o seu plano, você vai ter um plano, você vai lá e vai fazer. Eu quero dizer que você na qualidade de contador, se você seleciona um tipo de cliente, fica muito mais fácil de você atender. Então, a minha dica, como clientes ideais para quem está começando, a gente pode colocar aqui dentistas, médicos, representantes comerciais, profissionais liberais. Eu falei que é importante o contador saber ali o momento de ser pessoa física, pessoa jurídica, profissional liberal. Existem outras atividades, outras profissões que atuam como profissionais liberais. Os próprios médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, atuam, advogados, engenheiros, arquitetos, enfim. Todas as profissões que são regulamentadas, que têm um conselho regional por trás, têm a possibilidade de exercer atividade como profissional liberal. E se você é um contador e se especializa em atender essas pessoas, cara, quantos profissionais liberais, por exemplo, nós temos no Brasil? Imagina se você se torna um contador especialista em atender somente profissional liberal. Como que seria a sua vida? Seria mais fácil ou mais difícil em relação ao contador que atende todas as empresas? Eu estou falando, você não tem experiência. É mais fácil você atender e aprender e estudar todas as obrigações que um profissional liberal precisa ter e cumprir? Ou todas as empresas? Bom, se você deseja aprender a atender todas as empresas, eu te garanto, vai ser muito mais complexo e muito mais difícil você conseguir. Se você segmentar e aí você falar, olha, eu vou começar a atender os microempreendedores individuais, os empregados domésticos, profissionais liberais, a microempresa do Simples Nacional, aí dentro do Simples Nacional eu vou segmentar, eu vou atender somente representantes comerciais, médicos, dentistas, psicólogos, enfim. Enfim, são atividades, pequenos comércios, dentro do regime do Simples Nacional, que na minha visão, você contador, você contadora, ou quiçá técnico em contabilidade, vai ter sim condições de atender. Você consegue fazer isso. Eu te garanto que você, ao se formar, ao terminar a sua graduação, você passou e cumpriu com coisas muito mais complexas e mais difíceis do que atender esses tipos de empresas. Então, você vai dar conto assim. Lembrando, contabilidade é rotina. Você vai repetir tudo o que você faz em um determinado mês e você vai repetir no mês seguinte. Então, não se desespere. No primeiro mês pode ser um pouco mais difícil. Hoje você tem a possibilidade de ir. O que você não sabe, você pode fazer curso. Curso online, na sua casa. Você aprende no seu tempo, fazendo ali o seu horário, aprendendo aquilo que você ainda não domina. Então, você não precisa sequer sair de casa para aprender. Antigamente, você tinha que fazer curso presencial. Então, assim, foque em atender esses tipos de empresa. Comece o seu escritório. O fato é que, quando você tomar a decisão e ver que o bicho não é tão feio do jeito que é, a única decisão que vai passar pela sua cabeça é Putz, por que eu não comecei isso antes? Porque a única coisa que eu me arrependo na contabilidade é de não ter iniciado antes. Eu esperei muito tempo ainda. Eu esperei 10 anos para começar o meu escritório. E você, hoje, de verdade, não tem a necessidade de esperar isso tudo. Então, assim...